Nos últimos seis anos, o Brasil registrou queda de 16% no número de casos de AIDS. O Ministério da Saúde aponta que uma das causas é a facilidade de acesso aos exames de prevenção. Já faz 12 anos, mas os desafios da descoberta da doença não saem da memória. Eu tinha dificuldade e vergonha também de algum conhecido, do preconceito que as pessoas teriam ao saber que eu teria o HIV. Esse outro jovem tinha 24 anos na época do diagnóstico. No meu caso, eu me contaminei por uma transfusão de sangue dentro do campo hospitalar. Então, assim, foi mais assombroso trazer isso para a minha realidade. Foi o degrau para mim subir uma escada de edificação, porque me tornou uma pessoa muito melhor do que eu era antes. As últimas informações do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde apontam que o Brasil tem 866 mil pessoas portadoras do HIV ou com AIDS. Mais de 90% estão com vírus indetectável. O Ministério afirma que a ampliação do acesso às testagens proporcionou a redução de 16% no número de diagnósticos de AIDS nos últimos seis anos. Nessa cidade, no interior de São Paulo, a campanha Fique Sabendo leva ao consultório até a rua para realizar exames gratuitos. A gente oferece o teste rápido, que é um teste diagnóstico para o HIV, e a gente aproveita o momento para oferecer o teste da sífilis, hepatite B e C. E cada dia a gente está num local, que é um local itinerante, para a gente estar atingindo as pessoas mais vulneráveis. Outra razão apontada é a diminuição do tempo entre o diagnóstico e o tratamento. Quanto mais cedo o vírus é detectado, mais qualidade as células de imunidade terão, reduzindo assim a carga viral e os malefícios à saúde. Mas mesmo com todo o empenho por parte da equipe médica, é preciso que cada um tenha a iniciativa de zelar pela própria qualidade de vida. Não é um medo mesmo, porque ofertar a gente está ofertando, mas ainda a gente tem que estar chegando na população, a gente tem que sensibilizar essas pessoas para estar realizando. Superação de verdade é aprender a lidar com a enfermidade no cotidiano. Os dois casos que mostramos conseguiram alcançar essa meta com a ajuda da Casa de Apoio Mulher e Vida, também no interior paulista. A instituição atende 271 usuários e familiares, com apoio socioeconômico, nutricional, jurídico, também à saúde física e emocional. Nós temos um grupo de psicossocial todas as terças-feiras com os próprios assistidos. É onde eles colocam, eles relatam a situação, né? E um ali acaba fortalecendo o outro, né? O objetivo da ONU é que até 2020, 90% dos diagnosticados recebam um tratamento digno para recomeçar. Quem sente os obstáculos na pele também tem o desejo de ver acontecer. No final do túnel, sempre tem uma luz, né? Sempre há esperança, né? E que não desistam nunca, né? Porque a vida é muito boa para ser vivida.